Ipunoticias.com Acesse www.ipunoticias.com O seu site de informação local Tradição é tradição E o município de Pires Ferreira mais uma vez foi visitado por milhares de pessoas A comemoração dos 27 anos de emancipação política durou uma semana E o desfecho das festas acontece com mais festas Essa a mais aguardada Os olhos ficarão concentrados nessa passarela O pessoal das cadeiras E a turma dos arredores E o pessoal que esteve nas arquibancadas Vários ângulos mirando o mesmo espaço Cada passo Cada passo, cada pose, cada sorriso O ginásio mais uma vez ficou abarrotado para que nenhum ângulo fosse perdido Dez candidatas ao prêmio de rainha do município O ponto alto da festa de emancipação As nossas festas desde o ano passado eu procuro fazer com que brilhe realmente Que cada cidadão pires ferreirense venha e se encante E acredito que mais uma vez a gente conseguiu encantar não só os nossos pires ferreirenses Mas todos os visitantes como o ministro acabou de dizer Ele estava ali sentado do meu lado e dizendo que estava simplesmente encantado Que nunca tinha visto tanta produção da festa da rainha do município Então é bem cuidado, a gente procura cuidar bem realmente da nossa festa Mas o desfile não se resumiu a tradição dos passos que iam e voltavam Foi um show Todas as candidatas subiram a passarela Os guarda-chuvas eram os acessórios do detalhe Um detalhe que não se resume a garantir a sombra Mas a garantia do primeiro sorriso, do primeiro contato A elegância das candidatas recebia o adereço dos vestidos O segundo contato, agora mais natural, mais familiar A cada passo a mais, um passo a menos a se dar Com o maiôs, as candidatas tiveram o primeiro contato mais íntimo com os espectadores A sensação na reação da plateia Do olhar devoto, do aplauso acalorado, do silêncio momentâneo E sejam muito bem-vindos à nossa festa de 27 anos de emancipação política O desfecho aconteceu com todas as concorrentes dividindo cada espaço da passarela Disputando cada ângulo do público presente Após o intervalo, enquanto os pontos eram somados, veio o anúncio final A rainha de Pires Ferreira 2014 é Maria de Fátima Rodrigues Costa Jamila e Paiva foi a terceira colocada Os olhares para a passarela se embaçavam com os palpites de quais seriam as primeiras Então veio o anúncio da princesa, Rafaela Rodrigues Ainda restavam oito que ficaram na expectativa do anúncio E ele veio Fátima Costa conquistou a coroa de rainha Eu pensava, mas não acreditava Era uma coisa que eu passava pela minha cabeça que eu era capaz Mas que eu também não acreditava que com tantas concorrentes eu não ia ser a privilegiada Diz uma coisa, o desfile da rainha hoje ele tem um outro contorno Ele é um show, vocês no começo fizeram um espetáculo com guarda-chuvas e tudo mais O que foi mais difícil ensaiar a cada passo ou desfilar mesmo e sorrir para os jurados? O ensaio é o que você vai fazer na passarela Se você não tiver um desempenho lá, aqui talvez você não consiga Mas talvez eu tenha me surpreendido Porque no ensaio talvez eu não fosse aquela concorrente mais esforçada Deixei para mostrar na passarela Então isso foi tática e nos ensaios dava para perceber quem era que poderia chegar Você se surpreendeu ou já esperava essa composição de você, Jamila e Rafaela? Assim, porque a gente também vai muito pelo povão, né? Aí tem as favoritas Então, alguma das favoritas que o povão falou, ela não teve Eu fiquei um pouco surpresa Pode dedicar esse título para alguém Você agora tem uma moto, está com esse buquê do seu lado E é simplesmente a rainha de Pires Ferreira Quero dedicar a Deus, né? Foi me permitir que eu esteja aqui E agradecer a minha família por ter me apoiado A comissão por ter tido toda a paciência Elevar tudo que a gente fazia de errado E agradecer, eu não vou citar nomes porque é muito Os amigos também, pela força, pelo apoio De dizer que eu era capaz, que eu fui capaz, sou E é isso Após o desfile que elegeu a nova rainha do município A banda Pé de Ouro apresentou-se Ao fim da comemoração dos 27 anos do município Foi a vez de Naldo tomar conta da festa Pela primeira vez o artista esteve no interior do estado do Ceará O cantor agitou o público com seus sucessos E também trouxe músicas já consagradas para o seu show Pires Ferreira mais uma vez festeiro Viva os 27 anos, tradição é tradição Eu já tô cheio de tesão E cada vez eu quero Cada vez eu quero Um, dois, três, quatro Pra ficar matéria eu jogo Carte, tarte, 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 tarte filha Obrigado.